Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, que nunca falha nos vídeos que nós soltamos aqui no canal. Obrigado por isso, tá? Isso é muito importante. E sem vocês aqui, mano, não teria canal, tá ligado? Vocês realmente são quem movimenta, né? São a engrenagem que nos continua mantendo a produzir. Obrigado por estar aqui de novo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre Hulong, né? Fallen Dynasty. Eu sempre erro, mano, porque eu vou falar Fallen Dynasty, eu penso em Destiny e quase... Toda vez é Fallen Destiny, eu acabo falando. Enfim, nesse vídeo, como vocês viram aí na Thumbnail e tal, eu vou estar mostrando pra vocês como usar o Transmog, como mudar a aparência das nossas armas, melhor, das nossas peças, continuando com as habilidades, com os atributos. Pra quem não tá ligado, o Transmog, ele é isso, tá? Ele é nada mais, nada menos que a maneira de que você pode mudar, né? A maneira com que você pode mudar a aparência da sua peça, mantendo toda a raridade, todos os atributos. Muitas das vezes você acha aquela peça mó incrível, bonita e tudo mais, mas é uma peça ruim, né? É uma peça muito ruim. E aí você consegue o contrário, peças muito boas, mas feia pra danar. E aí o Transmog você transforma o útil no agradável. Você pega essa peça feia pra danar, mas que é muito forte, e muda ela, a aparência dela, pra aquela bonitona que era fraquinha. É isso, tá? Pra você tá fazendo isso, é bem simples, tá? O lugar onde eu estou, caso você tenha dúvida aí, é a... como é que fala? A Vila Oculta. Eu tô aqui na Vila Oculta, mas você não precisa tá aqui pra fazer isso. Você pode ir em qualquer lugar onde você encontre no mapa a Ferreira. Tá vendo aqui, ó? Essa mulher aqui. Aqui, na Vila Oculta, ela fica bem nesse lugar que eu tô mostrando pra vocês, numa forja. Mas, em diversas fases, você vai encontrar ela perdida por lá. Em qualquer lugar que você encontrar ela, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos lá trocar ideia com ela, beleza? Ó, a gente tem aqui a opção, né... Decorar. Tá vendo aqui? Decorar. Decorar, encaixe, melhoria, reciclar, vender, comprar. Mas o que nos importa é o decorar, tá? Usando o decorar... Tá vendo lá em cima? Lá em cima, lá em cima, ó. Tá vendo lá? Você tem várias opções, aquelas que eu falei pra vocês. A decorar é a do meio. E aqui abaixo, eu posso selecionar o que eu quero e mudar a aparência disso. Por exemplo, ó. Eu vou pegar as peças que eu tô utilizando, que até esse momento são as melhores que eu tenho. Só que elas são, né, bem rústicas e tal. Eu vou deixar elas naquela armadura bacana que a gente recebe de bônus. Então, ó. Eu vou lá primeiro. Nas grevas, né, nas calças e tal. Decorar. E aqui eu vou escolher as grevas de bairro. Sim. Sim. Ó lá. Ganhamos até um troféu ao fazer isso. Tá vendo que fica um símbolozinho ali de martelinho nela? Sinal que tá assim, bonitinho, decorado. Vou pegar essas braçadeiras aqui, decorar. Também vou usar a do bairro. Cadê? Tá aqui. Beleza. Opa, volta. Vou aqui no... No torso. Vou colocar, claro, o torso de bairro. Olha lá. Tá ficando bonito. Por fim, o elmo, né, o capacete. Vou decorar também. Eu vou usar o de bairro. Pronto. A mesma coisa eu posso fazer com as minhas armas, tá? Eu posso trocar a aparência delas, mas eu não vou fazer isso aqui, não. Então, ó. Terminei. Saca só. Tamo lindo de bonito. Aí. Tamo lindo de bonito. Com esse traje bacana, irado. E... Na verdade, os atributos continuam os mesmos. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui na imagem? Na imagem delas, não muda nada. Tá vendo? Olha aí. Só que lá em cima, no ícone deles, olha ali. Tem aquele martelinho que simboliza a decoração. Decoração. Acho que é isso, né? Acho que é isso, decoração. E dessa maneira, eu posso agora usar esse traje bacana no meu gameplay. Continuando forte, mas também bonitão. E aí? O que você achou? Bacana, né? Quando eu comecei a jogar, eu ficava falando, mano, não é possível que não tenha transmog nesse game. Não é possível. Não. Tem transmog sim. E funciona desse jeito. Tá bom, pessoal? Então é aí, dica rápida pra vocês que estão começando. Ver como é que faz. Não tem erro. Obrigado. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto